Fala galera, Daniel Teves aqui pra mais um vídeo no Coisa de Velho, seu canal dos anos 70, 80 e 90 E esse praticamente quase um rebobinando, só que dos quadros que já passaram pelo canal Tem muita gente nova que tá chegando aqui no canal e fica pedindo alguns artistas que já tiveram os seus quadros Como Por Onde Anda ou Deixou Saudades É por isso que hoje eu tô mostrando pra vocês todos os que estão disponíveis no canal E eu digo disponíveis porque vocês sabem que de tempos em tempos eu tenho que ficar recolocando os vídeos porque eles são bloqueados ou removidos Então vamos aí a lista de todos os Por Onde Andas que tem no canal, também os Deixou Saudades E no final eu vou dizer quais são os três próximos de cada um desses Então vamos lá Temos o The Past Mode aqui no canal O Alpha Ville Air Supply King Carnes Europe Carly Simon Modern Talking O Duran Duran A Sandra, que também é conhecida como Sandra Creta O A-Ha A dupla Cheers For Fears O Pet Shop Boys O Millie Vanille O Millie Vanille, que conta com o Por Onde Anda do Fab Morvan também, que é um dos integrantes originais Girl, you know it's true My love O The Curie DJ Bobo A Debora Blando A Debora Blando A Debora Blando A Cantora Inglesa Diddle O DJ Italiano Dish D'Agostino O DJ Italiano Dish D'Agostino Finalmente, o Erasure Que no vídeo eu falo Erasure porque era assim que a Razd falava na época Mas o certo é Erasure Além disso, nós temos os Day Show Saudades Da Laura Branigan Do Jimmy McShane, que era o vocalista do Baltimore Peach Burns, vocalista do Dead or Alive Scatman Jones Minnie Hipperton Andy Gibby, que é o irmão falecido do Bee Gees E a Janice Jobs Os próximos Day Show Saudades são bem pedidos por vocês O primeiro é o do Rock Set E depois dos Day Show Saudades a gente vai ter a Dolores O'Riordan, vocalista do Dickon Berries E também do Jimmy Hendrix Já no caso dos Por Onde Anda, nós vamos ter o próximo é com Billy Idol Depois Toto E o terceiro é com a Kylie Minogue Bom galera, se tem algum desses vídeos que você não assistiu, todos eles ainda estão atualizados Caso algum desses artistas lance algum álbum, eu vou trazer a review deste álbum no canal atualizando assim o Por Onde Anda Caso eu tenha que reupar de novo o vídeo do Por Onde Anda, aí eu atualizo já no vídeo fazendo a versão completa Então não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal Temos vídeos todas as terças, quintas e domingos sempre às 6 horas da tarde Se você não assistiu nenhum dos vídeos que foi citado, assista e tem uma playlist completa agora aparecendo aqui Nos vemos no próximo vídeo e até mais Tchau 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 Tchau